Então, esse tipo de qualificação, para quantificar ou quantificar para qualificar na quarta dimensão, já foge o resultado matemático do cérebro de vocês, do 1 mais 1 é 2, aqui da terceira dimensão. A nossa qualificação é pelo trabalho bem feito, ponto. Foi resolvido? Foi bem feito? Ninguém foi lesado? Foi equilibrado? Foi amônico? Dentro da lei? Ponto. Resultado bom? Ponto. Medalha. Entendeu, Neninho? Sim, senhor. Não tem muito churumela. Então, uma pessoa que... Desculpa. Sabe quem é. E muito menos não sabe o que é da vida. Quem muito faz conversinha é isso aí, né? A vontade. Então, quem muito... quem trabalha com muitas ferramentas físicas, está certo. Quem não trabalha com ferramentas físicas... Dentro do bom senso. Sim. Porque quando se fala em muitas coisas materiais ou poucas coisas materiais, o que vale é o bom senso de tudo, Nenho. É o bom senso de tudo. Se o divino e o sagrado não fosse sabiente, e lógico pela razão do amor sobre a arte do amar, sobre tudo e todas as coisas, para que esse monte de religião? Para que esse monte de amontoado aí? Cada um trabalha como pode. A questão de Zé Pilenta estar aqui, e de um grupo da espiritualidade, infiltrado em vários níveis e subníveis, é instigar a autoconscientização das pessoas, que ela pode usar muito, ou pode usar pouco, ou pode usar nada, o que importa é como ela se ama, e como ela mantém esse amor próprio, perante o seu estado de sã consciência, pelo que ela faz. Isso não envolve intelectualidade fractal, matemática, subrimes e cósmica, mas envolve a cosmologia e gênese do macrocosmo interior que cada um guarda dentro de si. Está claro, menino? Sim, senhor. Homem, conheça-te. Como é que é mesmo? A ti mesmo e a verdade vos libertará. Ponto, negão. Não tem muita churumela. Eu que estou me alongando aqui demais. A vontade. Está certo. Como o senhor falou, para quem está ouvindo, eu vou relembrar, o senhor hoje está acompanhado de vários irmãos espirituais que estão auxiliando nesse trabalho. Durante essa nossa conversa... Ele pertence a uma linha africana e perante os heróis da linha africana de Oxaabian Cunanan. E ele tem, já juntou muito Exu. Exu vem muito forte nele, não pela incorporação. Mas ele tem uma missão muito grande nesta encarnação com Exu. Ele não é médio de todos os Exus. Mas, por ele ter este magnetismo de Exu muito forte, hoje nós estamos com vários Exus e quase sempre ele escreve. Quem segue um neguinho aí, algumas coisas, vê que duas vezes ele está escrevendo. Sim. Também não prova porcaria nenhuma, viu, nenhum. Não é nenhuma questão de provar, é para mostrar isso como uma coisa normal. Mas é normal. Então, é isso que é o interessante. O barato deste médium não é a caridade que ele faz para os outros, mas é a bondade que ele faz para si mesmo, de não se apegar a nada. Dá espiritualidade externa, mas nos dá subsídio a ele amar o que ele tem de espiritualização interna. Porque se ele se ama em espírito eterno, ele está amando qualquer espírito que ele vê, né, não? Agora, se ele adorar só Zé Pilintra, ele vai desfazer, talvez, do Exu Mirim. Se ele adorar apenas Exu Mirim, talvez ele vai se desfazer do Exu Maré. Ou se ele adorar só Exu, talvez ele vai se desfazer do Caboclo, não vai gostar de seção de Caboclo. Se ele adorar só Caboclo, talvez ele não vai gostar de Petrovese, que é muito parado. Você entendeu, Nenão? Sim. É isso que eu estou tentando dizer. Então, quando eu começo a falar do seu Etos, primeiro, eu quero deixar bem claro, eu venho nele, mas eu não morro de amores por ele. Isso eu já falei várias vezes, e tem outros diálogos, não é isso? Sim. É coisa minha e dele. Ah, é rixas? É, sim. Mas, nós temos um trabalho. As rixas do passado, nós deixamos de lado para depois. Entendi. E para depois, viu, Nenão? Tá certo. Não é gança, como você diz, ah, vão brigar, não, não, não. Mas é para depois, talvez a gente troque de papel com o tempo. O que também é normal e pode acontecer. Normal. Não é algo sobrenatural, nossa, isso é um milagre, não. Eu respeito o cara para o cara amanhã, no mínimo, me pagar com a mesma moeda. Sim. Porque, como o senhor bem disse, bem, sabe, pequenos detalhes, ah, eu tenho rixa com o médico que eu trabalho. Abre precedente para muitas pessoas entenderem muitas coisas erradas. Eu vou falar mais claramente. Perante o caráter do médium, eu vou falar isso porque serve para todos os outros, não é, Nenão? Cada um colhe o que quiser, pode ser? Por favor. Eu não vou falar da vida pessoal do seu Edson, não, viu? Tudo bem. Bem, a vida é dele. Perante o caráter do médium, eu penso assim, e sinto assim, ele é uma pessoa mais amorosa, bondosa e justa de que eu. E isso sem sombra de dúvida. Porque algumas coisas que ele passa de cara limpa, Edson, sem incorporar nada, eu mandava merda. Ah, 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 ah. Eu eixo José Pinta mandava merda. Ele não. Ele já passa a mão por cima, acolhe, de boa. Outras coisas que talvez ele vomitaria, não teria saco, eu já estaria em casa. Tu entendeu, Nenão? Sim, senhor. Então isso prova o que? Que o médium é verdadeiro? Que Zé Pelinda está incorporado? Não Mas prova que no mínimo nós temos a sintonia do respeito Agora, seria, posso falar seria, Nen? Por favor Chato, nojento e pegajoso, ao meu ponto de vista Como eu estou falando do médium que eu me sirvo, não estou ofendendo ninguém Se tudo que eu falasse, eu escrevesse, eu dissesse, ditasse, ele se agelhasse e dissesse Amém, Zé Pelinda Amém, Zé Pelinda Primeiro lugar, né, Nen? Que eu já ia escolher outro médium Eu ia falar com a turma lá, mais superior, e não Vão me dar outro castigo, seu Edson, não Porque seria um castigo, viu? Particularmente E ao mesmo tempo Eu com ele Então existe uma discursão, muitas vezes, sadia Nós não brigamos Mas isso faz parte do trâmite da vida espiritual com os médiums Eu não sou dono da vida dele, Nen, não Eu participo do convívio dele com a espiritualidade Mas a existência do seu Edson nessa terra É mais importante do que eu E mais importante do que qualquer espírito Que quem governa a vida dele na terceira dimensão É a existência dele como ele é É aquele nomezinho do RG Não tem Zé Pelinda em travar Até onde eu sei, tem Edson Luiz Garcia da Rosa Tá claro, né, Nen? Está Então isso serve pra todos os médiums Porque senão vira palhaçada Ah, mas eu adoro, é respeito Mas que respeito trouxa, besta é esse? Isso pra mim é carência Respeitar não quer dizer não ter uma opinião contrária Direito de fazer uma pergunta de um porquê de alguma coisa Que eu, no mínimo Por quê? Questionar Eu já falei do seu Edson Ele faz uns trabalhinhos Alguns coisas Eu já falei, negão Senta o sarrafo em Zé Pelinda Bota um veneninho Ah, Zé Pelinda Você está inseminando as pessoas É postar o que vocês falam, não é isso? Isso Comentar comentários do Mequia Duvidosa Não Fazer as pessoas pensarem por si mesmas Qualquer coisinha que eu colocar Todo mundo aplaude O que é isso? Vocês não pensam por si próprios? Vocês acham que se discordar do Zé Pelinda Seu Edson vai ficar brabinho? E se ele ficar brabinho, já diz Mal médium Tem que defender a integridade dele A integridade filorreligiosa Que ele segue Se assim ele faz jus Porque todo aquele Que defende muito as suas entidades Desmerecendo qualquer tipo De expressão religiosa É mau caráter Concordo Pra mim é mau caráter Eu sou o dono da verdade Eu sou o dono da razão E as entidades Minha família que trabalha comigo Estou falando isso Capela Que é o Exu Que trata muito dessas coisas filorreligiosas Estou ouvindo o que eu falei, né? Não Por favor, Zé Desculpe Estou falando o Exu Capela É o Exu amigo que está aqui Sim Eu só estou passando Que nós notamos muito nisso É muito fácil você ver uma pessoa Que realmente é um bom médium Não é médium de incorporação Pode incorporar 40, 50 anos Não prova porca nenhuma Tudo é balaio Isso tudo é balaio É um ditado na gíria de Exu O que é médium tudo balaio É médium verdadeiro Que incorpora Mas é criança Fez uma cosquinha no Exu Falou mal do Exu Falou mal do Caboclo Falou mal da sua religião Já vai lá e toca a pedra Em cima do telhado do ouro Negão Quem está certo O silêncio é a resposta E seu trabalho É o que transforma tudo isso Pra quem está irritado com o seu trabalho O teu silêncio É a resposta E a ação do teu silêncio É o teu trabalho quietinho Seja humilde Ah, mas eu não tenho sangue Aí nessas horas As entidades somem, negão Ninguém fala nada Os médium falam um monte de merda Fico fazendo gracinha Nessas vias de comunicação de vocês aí Ah, porque eu defendo a minha Umbanda Porque eu defendo o meu Exu Porque também falam de mim Mas vão criar vergonha na cara Cara, que fé é essa? Que peça de pessoas que vocês são? Nós temos muito mais o que fazer, né? Não Muito mais o que fazer Mas Se um médium faltoso Porque isso é uma falta Começa nessas Como é que é o que vocês falam na terra? Pilhas Jogar veneninho Botar dizerzinhos Porque supostamente outras religiões Tocam o sarrafo em cima da dele E ele diz que é porque Está defendendo e protegendo Ninguém se protege atacando, negão Verdade Um ser humano Que se diz religioso Que já trabalha com o Exu Há mais de Trinta, quarenta, cinquenta Dez, um ano O R100 e o Iniciado Mas diz que ama o que segue Vai se defender do quê? Então vem de estar falando Se defende na justiça da terra É mais bonito É mais digno De que usar O mesmo Cuspe do catarro Que te mandaram Na cara Na garganta Abaixo do outro É um escarrando Um dentro da garganta do outro E aí? Onde é que está o Exu Desse povo Que não faz nada Que não pega E não dá óbito Menos Você está brigando com quem? Com a tua sombra? Ou melhor Está brigando com a tua foto Está claro, né? Está sim, senhor Então eu estou falando Do seu Edson Até então É assim que funciona Comigo e com esse homem Vai cuidar da tua vida Seu Edson Agora Quando o senhor postar Coisinha bonitinha Sobre a Umbanda Mesmo ele trabalhando com a Umbanda Mas ele é universalista Tenha o respeito E o requinte De não cuidar Do telhado dos outros Ninguém é obrigado A seguir a Umbanda Que tu segue Ninguém é obrigado A acender as cores Da mesma vela Por ixá Que tu acende Ninguém é obrigado A fazer os mesmos preceitos Que tu faz Ninguém é obrigado A adorar ou não adorar Ou não gostar Das entidades Que tu gosta Respeite Sim Então ele me respeita nisso Porque a imagem dele Transpira A espiritualidade Que ele trabalha Pela autoespiritualização Que ele desnutri E o meu trabalho Transpira A fé Que ele nutre Perante a religiosidade Que eu trabalho também Ponto Então é um respeito Mútuo de amigos Não de um pregado E um patrão O que é isso? Até onde eu sei O amor e o amar Não paga com dinheiro Nem muito menos Com troca de favor Não é conveniente Senão já vira conveniência E as religiões estão o que hoje? Um pano de gente Um certo grupo Não todos Tem gente se acordando aí Que está começando a Fazer os mesmos trabalhos Que fizeram durante décadas Mas com mais religiosidade Com mais amor próprio Ou se acorda ou não se acorda Aí vão continuar nessa coisinha Que não é autodefesa Minha Nem muito menos dos exus aqui Ninguém pode falar nada Ninguém pode discordar de nada O Exu tem que ficar dentro dos moldes Que foi pré-estabelecido Por uma meia dúzia Ou por uma coletividade De um estado só do Brasil É muito grande, nega É tudo muito grande Eu estou começando a me manifestar Numa religião Chamada Kibayo Kibayo Desconheço, seu Zé Venezuela Kibayo Será que não tem um ou dois ali Que realmente estão começando a incorporar Para despertar a religiosidade nas pessoas Para elas irem se moldando aos poucos Eu só dei o nome para as pessoas procurarem Se você quiser procurar agora Você vai ver que Delícia Vou estudar sobre ela De manifesto Desculpa Não entendi A religião de manifesto espiritual De manifesto Muito forte Por sinal Então como eu sou um Exu Universal Não é universalista Universal Trabalho em outras placas do planeta E não sou grudado A religião nenhuma Mas trabalho em muitas Eu posso falar isso Com uma boa Agora Se eu fosse um Exu De talvez muito mais luz Provavelmente Que trabalha só na Umbanda Aí que a coisa pesa mais ainda Porque o dono da sua casa Gostaria que a visita Que a seu médium Porque isso troca Médium e mentor troca Pode acontecer Vá lá sujar tua casa É óbvio que não Mas está estranho Eu como entidade Também militante da Umbanda Digo Está muito estranho Então quando se fala de mediunidade E que está começando A quem não incorporava consciente Ficar mais consciente Também já fica todo mundo a dói Porque todo mundo não quer ver nada Ninguém quer ver nada Incorpora e não vê nada São máquina São boneco de barro Boneco de pano Nesse médium Foi estabelecido Até os 42 anos Ele está com 40 Se ele continuar assim Com caráter Com moral Com ética Provavelmente Com 90% das entidades dele Ele não vai incorporar mais Isso é méritos É assim Aumenta muito mais A responsabilidade Porque se ele pisar Fora do pinico O tombo Do buraco da patente Cheio de merda Na hora É instantâneo Está ouvindo Mediuns Então a consciência Mediúnica E quanto mais consciente For É um mérito Mas é um mérito O que? Que é responsabilidade Aonde que vocês tiraram Que quanto mais inconsciente Mais poder tem Mais fazer o que? A vontade É um apego Que ainda muita gente tem Credibilidade É importante Então por isso A credibilidade Da inconsciência Rima o que? Com carência Sim A pessoa que busca A credibilidade Com a sua inconsciência Mediúnica É carência Porque quem é inconsciente Não fica falando Nenhum Eu não acho necessário Falar Para uma questão De falar Que é inconsciente Muitas vezes Pessoas que estão Naquele momento Ou até mesmo O próprio médium Podem dar Ser vaidade É uma questão De momento Nesses trabalhos Que nós fazemos Com o seu Edson Eu estou falando Muito desse médium Porque vai servir Para muita gente E tem gente Que acha interessante O médium Pelo padrão dele Grandes coisas Para mim Mas respeite O seu Edson Escutou todos os diálogos De um outro rapaz Aí Sim Posso falar o nome Nenhum? Por favor Seu Zé Ele escutou Todos os diálogos Para estudo Escutou Os meus diálogos Principalmente Marcou os minutos Que ele viu Que o psiquismo Dele me atrapalhou Por quê? Ele é doente Fanático? Não Porque ele tem Vergonha na cara E aonde ele me atrapalhou Ele estudou Pesquisou E tentou arquivar Dentro de si Com amor Para ele não comprometer Mais A minha comunicação Isso é o que, Nenhum? Não é disciplina? Sim Mas não é Que ele seja Meio empregado Ele tem vergonha na cara Então Zé O médio está inconsciente Agora O trabalho que eu tenho Com o seu Edson É Deixá-lo assim 73 A Quase 80% Não prova merda Nenhuma também Inconsciente Ainda Ainda Que daqui a mais ou menos Uns 20 a 19 anos Eu estou reencarnando Está vendo, menino? Sim, senhor Isso uns anos atrás Agora está diminuindo um pouquinho Porque era 21 Porque já passou algum tempo Sim Entendeu, Nenhum? Então o que ocorre? É isso que acontece Para todo mundo Com o pai Benedito de Aruanda Seu Edson fica de Semi-inconsciente Para-inconsciente Conforme O aguçar Do seu psiquismo Perante o seu arquivo Psicológico E intelectual Fica entre 68 A 70 Entendeu, Nenhum? Sim É fingimento? Não É incorporação E a tendência É diminuir mais E o arcabouço De conhecimento Aumentar muito mais Porque daí Benedito Vai dando E abrindo As portas Do seu animismo Consciente Aí não vai incorporar mais Não digo nunca mais Mas durante um tempo Com Benedito Ao ponto de a pessoa Ficar surpreendida Com conhecimentos gerais Que ele tiver É Edson Roda Isso não é mérito Isso não é mérito nenhum Aí as pessoas Podem dizer Ah, mas aí O Zé Tenino Está falando Médio dele Porque é médio dele Não Isso é para todos 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 os médios Vocês são Bibliotecas vivas Ou você acha Que você só é Você hoje Quantas vidas Você já teve aqui Será que em todas As vidas Você foi burro Será que em todas As vidas Você não soube Matemática Física Ciência Ah, mas hoje É mais evoluído Quem prova isso? Pode ser mais evoluído Tecnologicamente Mas uns conceitos Talvez um conceito Numa vida Que tu teve na França Quem me escuta Foi muito mais evoluído Na filosofia Como na Grécia Só você não era conhecido E aí? E se o mentor teu Sabe disso E pela consciência Total tua Ele pode te ajudar A abrir esse arcabouço Não lembrar de outra vida Mas trazer todo este conhecimento E você começar A ajudar as pessoas Dentro da Umbanda Dentro do Espiritismo Não seria bonito? Ótimo Dentro Para isso acontecer Você tem que fazer o que? Deixar o apego de lado E ser colega de trabalho Da espiritualidade Não sobre isso A espiritualidade E executar o seu trabalho Em busca da auto-espiritualização Não escravo Da mesma espiritualidade E venerar A religiosidade Para respeitar A religião Alheia E a tua própria também Tá claro, né? Sim, senhor Continue A barca já está quase Indo no Otamare Oxe, está acabando É... Seu Zé Me veio isso à mente agora Como nós não temos A consciência E não precisamos Realmente Relembrar Uma vida passada Ou de O que fizemos Entre as encarnações Peço perdão Porque eu estou lhe cortando Porque quando os irmãos falam Eu preciso falar Porque se eu deixar Para depois O psiquismo do seu Edson Mesmo Beirando a inconsciência total Pode me atrapalhar Ok? Por favor, seu Zé Eu faço como se fosse um Celular Eles falam Eu tenho que falar Ok? Sem problema Para ter a autenticidade Das palavras Quem está falando É o Exu Sete Cruzes E eu só vou falar A palavra dele Todos os mentores 95% Quando traz o conhecimento Ou faz ecrodir Um conhecimento Num médium É pelas impressões E sensações Ele tem Prestes Pode até acontecer Alguns Pela sua hipersensibilidade De lembrar De vidas passadas Como se fosse Um cinema mudo Um filme passando Como um trailer Em sentido horário Ou fuso horário Entende, Negão? Quando está Semi-incorporado Ou não Ou quando dorme-se Mas quando acorda Da incorporação Do trânsito Ou do sono Pode ser na sua casa Ele já traz Uma sensação de Se eu ler Esse livro de ciência Eu já sei O que está aí Eu não sei O que foi escrito De uma forma De manipulação Do que nós podemos Chamar de modernidade Mas eu senho A essência Da agrutinação Não tecnológica Mas da atuação Da química Da forma Da expressão E da ação E da ação Das coisas Você entende Forte, Negão Que presente Da espiritualidade E de beremérito Seu Para si mesmo Você começar Por exemplo De uma hora Para outra A ter essa sensação Com cristais E você pega Um livro Que talvez Para aquele Professor de cristaloterapia Ele estudou Dez anos Você lê Aquele livro E adquire Um conhecimento Quase que instantâneo Igual ao dele Isso é o que, Negão? Isso é mágica? Ou isso não é O teu estado Anímico Consciente De tua alma Te presenteando Porque você Já é um ser Confiável Perante o teu amor próprio E tua auto Religiosidade Ante a religião Que tu segue A alma Não vai te permitir Galgar Um acordar Nas profundezas De si mesmo Para você Reacordar Para fazer merda E quando foi usado Em vidas Retróritas Em tempos retróritos Nessa terra Alguns atos de magia Para lembrar alguma coisa Que tem Se eu não me engano Em alguns livros Isso Olha o que os magos Que fizeram isso Fizeram nessa terra A grande maioria Só desgraça A maioria Não todos Alquimistas Químicos Magos Bruxos Por quê? Porque fizeram o inverso Adoraram Indolatraram E buscaram Esse conhecimento Dentro dos seus registros Até conseguiam Mas olha o que eles fizeram Consigo mesmo Para si mesmo E para as outras pessoas Quase todas De 100 70 75% Do total E olha o que a maioria Hoje está pagando Muitos estão pagando Para si mesmo Pelos umbrais Falta de consciência Eu gosto de chamar Umbral Nada mais é De que Casa de repouso Para autoconcientização Seu Zé Eu vou fazer uma pergunta Para o senhor Agora para o senhor Dar seu ponto de vista Também Para emendar uma próxima Aproveitar que nós já estamos Chegando lá No outro lado da margem Seu Zé O que o senhor Me diz e entende Por registros Acásticos Ou acasiáticos Eu vou tentar Botar em palavras simples Seria fácil Dizer que é uma memória Uma lembrança Mas eu vou dar um nome Mais refinado Posso? Por favor É uma Aspiração O que que é isso menino? Uma aspiração É quando Para esse caso Seu Zé Eu acredito que sejam Lampejos De um conhecimento Que você tem ele Na sua totalidade Mas não se recorda dele Por ser um lampejo De um conhecimento Esse conhecimento Mesmo que você Seja um espírito eterno Ele não é Pertencente Apenas a este tempo Ante a esta eternidade Dentro deste quadrante De dualismo De bem e de mal Dentro dessas dimensões Que assim Abarcam o bem e o mal Então este registro É um emanar Do todo Não só do planeta Terra Mas Tem dentro deste registro Eu vou simplificar Alguns repartimentos Dentro dele Algumas frequências Dentro dele Que funciona como Bibliotecas E essas bibliotecas Respeitam os graus E sobre graus De conhecimento E de manutenção De realidade E de realização E de estado De existência Consencial De unidade De cada cidadão Por isso que uns Capitão mais Outros capitão menos Sim Quando você tem amplitude Não só Esses graus De biblioteca Você pode catar Vários livros Em vários graus Como você pode Catar livros Até mesmo Lá de cima Como vocês interpretam Mais evoluído Mas não é Lá de cima Da faculdade Breve Um menino Isso aí Eu falei Para quem quiser Pensar Pense Quando eu digo A faculdade Dos multiversos De outras coisas Ah Tem muito isso Moser Barr Vivaldo Picasso Aqui no Brasil Agila O tal De Aleijadinho Santos Dumont Deu nem não E aí vai O porquê Que eu perguntei isso Quando o senhor Mencionou Que uma pessoa Pode ler um livro Sobre cristais E ter o mesmo Entendimento Mais rápido De uma pessoa Que passou anos Estudando ele O entendimento De concepção Sim Não é só racional Sim Ela sente Que sabe Mas é um sentido Que sabe Sem pretensão De saber a mais Ela apenas sabe Porque entenda Olha como funciona Você pode usar um cristal Para desbloquear um chakra Conforme ele estiver O chakra Você tem que usar Três, quatro cristal Para aquele que estudou Dez anos Não desmerece ele Mas uma pessoa Que consente Que sabe Que não só Raciocina Mas que sente Que é o saber Que não é prepotência Ela é quieta Ela é calada Porque quem sabe É humilde Não precisa falar para ninguém Ele não sabe Ponto Para que escancarar Não é assim Verdade Então ele vai lá E faz com só Se não fazer Só com a sua energia Por isso que as técnicas De apometria O médium Tem que acreditar Em si Nos seus potenciais E estudar A base Do espiritismo E de outras Filorreligiões Mas sempre acreditando Em si Porque ele pode Não usar coisas materiais Mas ele materializa No plano astral Com a força do seu pensamento Que cria Que cria a massa Mas o que dá Um molde A manutenção E a duração Daquela massa É a tua vontade É ter o expressismo Neste contexto De uma forma boa Incisivo No que você Nutre como real Porque se você Nutre uma coisa Hoje real Hoje não real Aquela massa Se dissolve Por mais que o seu pensamento Supostamente Seja firme Mas ele se mantém Desconexo com a realidade Correto? Sim Oi, Nego Mas Ou melhor Com a tua íntima realidade Com a íntima realidade Com a íntima realidade Por isso nós voltamos De novo de falo O ser humano Pensa numa coisa Sente outra E se emociona Com a outra diferente E aí? Isso não é o caos? Eu já estou quase Pisando na areia, Nego A barca já Atracou Mas continue Está gostoso? Realmente Isso é o tipo de conversa Que não Ela perdura Por ser uma conversa Bom Um aprendizado bom Muito bom Para mim E além das pessoas Que vão escutar É bom ter essa conversa É bom Faça isso Convide outras entidades A conversar Assim O máximo Que você vai receber Um não e um sim Verdade Aqueles que disser não Parabéns É autêntico Tenho todo o meu respeito E aqueles que quiserem ser sim Tudo bem, Nego Não tem problema Com certeza Mediuns Perguntar Não machuca E o antidade Que se sentiu ofendido Se perguntou Sofre mais Do que você Que pergunta Porque não tem Se ofender Vai se ofender Com o que? Com a pergunta, Nego Aí vem aqueles outros Afobadinhos Ah, mas tem que ver Como pergunta Mas pergunta como? Tem que pedir Pelo amor de Deus Posso perguntar? Não seria o caso De uma pessoa Saber uma coisa Perguntar uma coisa Que já sabe Num tom de teste Para o médium Ou uma pergunta Como eu converso Com o senhor Naturalmente Mas Nego Eu vou lhe falar Uma coisa agora Muito particular Muito mesmo Eu já fui retestado Testado E muito testado Na maioria dos testes Na maioria dos testes Para quem me testou Eu saí como Balela Edson se fingindo Sabe por que, Nego? Por que, seu Zé? E também Essa pessoa saiu Com outra coisinha Nas costas Sabe o que é? Não O seu estado De ignorância permanente Nossa Nesses casos O silêncio fala algo Para uma entidade Que se diz responsável Pelo que faz De vir Deixar de fazer O que está fazendo E posso dizer Todo o Exu Não faz pouca coisa Não, Nego Todos Toda entidade séria Tem muito o que fazer Você quer ver Eu ficar No bom sentido E com todo respeito Sem fazer muita coisa Eu incorporar no médium Seja qualquer médium Mesmo que eu trabalhe Braçalmente Mas é o corpo do médium Que está se movimentando Ele que é o boneco Agora no astral Nego Aí muda a história Você entende O que eu estou tentando dizer, menino? Perfeitamente, seu Zé Então o que é que ocorre? Aqui Não deixa de ser um certo lazer Para mim No bom sentido Neste momento Neste momento Da nossa conversa Então quando Uma entidade se ofende É só dizer Sim Não Ou se cala Simples Olha só Três opções Simples A pessoa pergunta Para testar Se é um Exu Ou ele responde Ou ele se cala Ou ele diz não Não quero papo Antes de se calar Mas Porque o ser humano Se assusta Com nós Exu Sabe por que o ser humano Gosta de Exu Ao mesmo tempo Tem medo? Porque nós Interagimos com vocês Não na hipocrisia Se é um Exu É na sagacidade Não na malandragem É na sagacidade Não na hipocrisia É na esperteza Mas numa esperteza Com sagacidade Não é com malícia Nem com maldade E nós nos baseamos Na tua sabedoria do coração Não na tua inteligência Porque tem muitas vezes Eu já Eu vou usar uma coisa bem humana Posso, Nenhum? Por favor Eu já perdi Vou falar bem assim Como vocês entendem Para alguns inteligentes da Terra Mas eu ganhei o coração dele Perdi para a inteligência dele Mas ganhei o coração dele Trabalho feito Até hoje Aqueles que eram ateus Uns anos atrás Não foi um nem dois E outras pessoas Que disseram Ah, não tem nada Zé Pilintra Saíram com a pulga Tão grande atrás da orelha Que o elefante Que é um animal Que não esquece nunca O que acontece com ele Se fez dentro dele mesmo Ao ponto de hoje Ser espírita Alguns Outros Serem budistas Será que Zé Pilintra Não falou nada? Tu entendeu, Nenhum? Sim, senhor O coração não cala Ele é inquieto Quando o coração É tocado Você pode ficar com ódio Do Zé Pilintra Do Preto Velho Do Caboclo Da entidade espírita Que chegou e te jogou na cara Toma quem tu é Mas você não dorme, negão Você acende a sua vela tremendo no Congar De raiva Raiva, porque no fundo, no fundo Você pode até dizer Realmente, eu detesto essa entidade Não gosto desse médium Era tudo balela Mas lá no fundo, teu coração diz Tá aí, te ouve Te ouve, porque eu que tô falando contigo Ele que está falando por mim Do jeito dele, arrogante Estourado Gênio difícil, não é isso? Sim É difícil mesmo Mas em palavras do senhor, o amor não é meloso Não O amor é justo E tudo Que envolve um amor justo é pra todos, negão Igualmente Igualmente Em partes iguais Tá certo Não sei em teu tempo aí, mas estão me dando Mais 20 minutos Alongar um pouquinho Poxa, que bom Então, deixa eu aproveitar da seguinte forma O senhor, por exemplo Num caso que vem uma pessoa A sua frente O senhor já consegue perceber A realidade dela E a verdade A inteligência emocional dela Como o senhor Como o senhor já falou Quando ela Saber o que Tá passando com ela Leia o campo energético dela Como até médium De cara limpa Muitos médicos são de psicometria Tem essa sensibilidade Não sabe E tem esse pressentimento E tem vergonha de falar Então, eu falo assim, negão Pra tornar a coisa mais ampla Ok Sim Falam de Zé Pilintra Lê, só aí chulê Não, tem muito Digo, a maioria dos médicos Que estão me ouvindo Faz isso Aí depois que a entidade Que incorpora de verdade neles Fala e vá lá Porventura Ele saiba que a entidade Falou por outras pessoas Ele fala Puxa, mas eu senti isso Só que eu não falei Sim Sim, senhor Toda boa consulta Toda boa consulta De uma entidade Não é prever futuro Uma boa consulta Um bom conforto Vai depender muito Do médio e a mediunidade afiada Seja consciente Ou semiconsciente Ou inconsciente Ok Sim Mas Quase Desculpa, não entendi Usamos as aparelhagens daqui E uma delas é vocês O seu sensorial Sim Uma pessoa que vem O senhor lê o campo energético dela Sabe que aquilo que ela está falando Digamos assim Eu vou usar a palavra teste O senhor dependendo Dependendo da necessidade Daquela pessoa Não pode falar Meu irmão, para com isso Vamos falar aquilo que é realmente importante Não, nem não Na maioria das vezes Se é um Exu mesmo Na maioria Pode acontecer isso Eu já fiz isso Duas, três vezes Perante a existência dessa matéria E o nosso trabalho Duas vezes, se eu não me engano Para ser mais exato Mas geralmente A pessoa me fala água E eu falo fogo Ela vem com uma situação Para me testar E eu falo de uma situação Que pode até não haver com ela Mas tem a ver com uma pessoa Que ela ama muito Não para provar que eu sou Exu Mas para Volver a atenção dela Ao interesse do coração Sem julgamento Não seria só uma questão De julgar Mas de repente A pessoa Ela estaria Gastando essa oportunidade De estar falando com o senhor E o problema é dela O problema é dela Não é meu nenhum Eu estou ali para trabalhar Eu não estou ali para Esperar branco Loiro, preto Homem, mulher Se for lésbica Gay Para mim Todos são de carne e osso Todo mundo é ser humano Igual Se ele vem com mentira Se ele vem com verdade O problema é dele Eu não vou deixar de ser Exu Mentira dele, não é minha? Quem está perdendo tempo é ele Correto? Sim O meu tempo Perante a lei Está sendo muito bem utilizado No meu trabalho Eu vou dar atenção Vou dar conforto Como para qualquer um Eu vou ter o que? As três palavrinhas Que se resumem numa só Autenticidade Não vou mentir Não vou ser conveniente Ou eu vou fazer isso Que eu acabei de falar agora Ou eu vou dizer Negão Fala com outra entidade aí Ah, mas por que? Eu não sou a mais indicada Essa entidade aqui vai te dar mais Ah, mas é com o senhor Negão Eu não quero falar contigo Ah, mas não é caridade Não sei o que Tá, tá, tá Geralmente não se fala assim, não é? Uhum Aí, negão Sabe o que eu falo? Eu não estou bem acrupado No médium O médium não está bem hoje Ponto Se é para fortalecer A desconfiança Dentro da arrogância mental O problema é dele O problema é que É quem desconfia Da incorporação do outro Porque, negro Se é um estranho Um adepto de outra religião Até é aceitável Testar os médios Entre si Entre aspas Até é compreendível E aceitável Por que não dizer Faz parte da mediocridade humana Faz parte da mediocridade humana Da falta de amor próprio Agora, entre os adeptos Da mesma religião, negro Você sair da sua casa Sair do seu elê Sair do seu terreiro Para ir lá na casa do outro Para testar Da antidade Dos filhos de santos Do outro, a pessoa Ou se não Você nem é um pai de santo É um possédito Que seja o grau Dentro de uma organização espiritualista Ok? Uhum Isso é até falta de caráter, negro Falta de respeito Perante até a casa Que ele mesmo segue E outro Quem Desconfia do incorporar Seja inconsciente Inconsciente Ou semiconsciente do outro Provavelmente mistifica Para falar real Real é essa Porque ele está buscando Ele está buscando uma autoafirmação Se não for isso É inveja e despeito Quem incorpora de verdade Até mesmo por irradiação Tendo ou sentindo a presença Da espiritualidade Não vai ter inveja e despeito De um médium Vamos dizer Com uma mediunidade Mais Eu digo assim De mim Para esse médium Mais agressiva A minha Com esse médium Não mediunidade Mas a minha Não é assim que vocês falam na terra? Uhum Pois é A minha com esse médium É essa De alguma forma Eu agrido a consciência dele Porque eu deixo numa torpeza 75% 82% 85% De vez em quando Raramente Inconsciente Entendeu Nenhum Uhum Nada mesmo Seria interessante Eu colocar da seguinte forma Que uma pessoa Que independente Do que ela acha Do que ela acredita De tanto de dúvidas Que ela tenha Se ela quer realmente testar Chegue pra frente De uma entidade Vai chegar pra frente Do seu Seja totalmente autêntica E verdadeira Pra que ela Veja se aquilo Testando o médium Pra ver se ele vai falar Alguma coisa de bem Que modifique a sua vida Isto é um Conceito enraizado Em vários lugares Por aí Ah, isso já é um conceito Existente, então É um conceito Existente Enraizado Em vários lugares Porque virou o que? Banca do Peixe E mercado público Algumas casas Filorreligiosas Não só De religião Cisa Ou B Essa vez eu não Não vou Denominar Não é pro receio Nego Mas o respeito mesmo Casas religiosas Tá bom assim? Sim, senhor Tem várias, não tem? Muitas Os nomes Espiritualistas Geral Então isto virou o que? Isso Mercado público Banca do Peixe É ridículo, né? Aí vamos de novo Espeço perdão As pessoas Estão cansando elas De ouvir a mesma coisa Se eu falar Falta de amor próprio Falta de vergonha na cara Eu não estou aqui Para agredir ninguém Mas se acordem Se faz necessário Você ama Agora estou dando nomes A Umbanda Você ama A Kimbanda? Você ama A doutrina espírita? Xamanismo? Budismo? Fica no teu barraco Se é para você sair Para desmerecer A tua fé Do teu barraco Para desconfiar dos outros Então nem vai no teu barraco Se tranca no teu quarto E se você continuar assim Para aqueles que buscam a espiritualidade E já trabalham com a mesma O teu negócio É psicólogo ou psiquiatra Está claro né Aí pessoas vão dizer Seu Zé Por eu ter dúvidas Por eu achar E por não acreditar Aquilo O senhor está tendo Que eu tenho que procurar Um psicólogo Porque eu tenho Algum desvio mental Não Porque eu dei vários níveis Desvio mental não Desvio de caráter De caráter então De caráter É bom frisar isso Estou dando níveis Eu vou repetir os níveis de novo Se o senhor me permite Por favor Se você sair Do seu ilê Do teu terreiro Da tua casa espírita Budista Seja o diabo a quarto Que for Ou o dezinho Ou o deuzinho a oito Que for então Para quem se ofendeu Seja onde for Da casa evangélica Seja onde for E na casa dos outros Para estar enchendo o saco Desconfiando as entidades Primeiro Você está se desfazendo Do teu templo original Está se desfazendo Da sua fé Ainda mais Se é um irmão de fé Da mesma filorreligião Correto Sim Se você for tratado For lá Testar Retestar Se infrar Porque talvez A entidade não falou O que você quer E você Confirmou Perante as tuas convicções Que todo mundo lá dentro É fingimento Que tudo aquilo ali é balela E você ir para o seu ilê Para o seu tempo espiritualista O espírito O evangelho Que seja o que for Todo infrar do seu ego E mesmo assim não parar O que adianta você Se tratar com a espiritualidade Vai se tratar com taxa preta Porque isso aí Já foge O caráter Isso é insanidade É loucura Já tem um problema hormonal Seríssimo aí Os teus neurônios Aí já não estão funcionando muito bem E não é preconceito do Zé E falta de paciência É lógica Sim E deixa Muitas vezes Virar essa bagunça aqui Tá E agora eu estou falando Dos dois lados É Ou é a consciência Ou até mesmo Essa necessária inconsciência Que se faz Parece que é taxado Tem que incorporar a inconsciente E o que faz tudo isso acontecer Isso eu convoco aos espíritos Então é isso sim menino Pode soar e extrair Mas eu estou pouco menichado Está ouvindo? Estou E os mentores não vão ficar chateados Do que eu vou dizer agora Eu convoco aos mentores Aonde é que eles estão Não precisa vir falar em rádio não Fala em off Não é isso? Sim De vez em quando O Zé você discografa Eu falo em off com ele Eu e ele Tá e aí rapaz O que houve? Qual é que é tua? De homem pra homem De espírito pra espírito O que que tá acontecendo? O que que tá pegando? Se não é o cara Que incorpora o inconsciente Então tá Então incorpora Os mentores Todos poderosos Seja em qual casa Sem impor Não nem Hoje é uma exposição De mentor Maria vai com as outras Nossa Seu Zé Eu não retiro O que eu falo Eu tô dizendo De quem é o mentor? Não Eu tô falando De quem é a casa? Não Cada consciência Que fica aí É o seu pago Isso é Exu Eu tô fazendo O papel de Exu O Exu não é Um cobrador cármico Como alguns Enchem a boca aí Sim Então eu não tô cobrando nada Mas eu tô fazendo O meu papel É cutucar as consciências Agora Se eu começar A denominar nomes Aí eu deixo de ser Exu Ah, mas você falou De umbanda Mas só tem a tua casa De umbanda aberta No Brasil, é? Esses Brasis inteiros Só tem a tua casa? Ah, mas você falou De budista É só você que é? Tá se ofendendo por quê? Tá se machucando por quê? O que que tá te ofendendo? O que que tá te machucando? Te ofendeu aonde? Onde é que te acusou A tua mentira? E onde é que Invendenciou A tua falta? A conversa De Zé Pelinda da Salva Melhor, né? Com certeza Se o chapéu caiu Nem é chapéu, né? Já tá pra cartola Mesmo Fica tranquilo Respira Toma um ar aí Aquece Vamos Seu Zé Com Não Oi? Pois não, Lengão Ah, sim Com isso que o senhor falou Com essa exposição toda Que o senhor falou Com pessoas que vão se incomodar Com pessoas que não vão se incomodar Com pessoas que talvez tentem Tô com isso, viu, Lengão? Não, eu sei A questão não é nem preocupação Eu não tô preocupado É tranquilo Tô debochando não E se tiver como deboche Fazer o quê? Não Sabemos que o senhor já falou Que não é uma entidade debochada Pra que todo mundo relembre disso O Exu só é debochado Quando convém, não é isso? Às pessoas Sim O Exu é o Cobrador cármico Quando convém às pessoas Só é o justiceiro Quando convém às pessoas Só abre o caminho Quando convém em meia dúzia Só é o todo poderoso Sobre as encruzilhadas Quando convém O Exu é O apronto E o Exu tá lá quieto Em cima do altar Como uma estatua Parada de Jesus Ele só vai entrar em ação Quando eu pedir Quando eu precisar O Médio se sobressai Sobre alguma coisa Seja ela qual for Porque escreveu bonito Porque falou coisa Não prova nada Nada, nada, nada Se o Edson vive escrevendo Essas coisas aí bonitinhas O problema é dele O que faz a diferença Na vida dele É o caráter dele Sim É arrumar alguma coisa Pra falar do caráter dele Eu retiro tudo que eu falo Entendeu? Isso serve pra vocês Não tô puxando o saco do médio Não, com certeza Porque esse independente De ser um bandista Ou universalista É ser gente É ser humano Religião Religião não define caráter Seu velho Nunca Seja holocófago Com certeza E então como eu tava dizendo As pessoas que vão ouvir isso E vão se sentir incomodadas Talvez elas consigam Aproveitar um pouco desse incômodo Pra tentar entender O que que tá gerando isso nela Que ela pode tá tentando se melhorar Por que que tá dando esse nó nas tripas Né, Nenão? Né Por que que tá dando essa dor de cabeça Por que que tirou meu sono Sim Por que que mandou Esse Zé Pilim pra catar coquinho Pra não dizer outra coisa Né, Nenão? Uhum Tem problema não, Nenão Tem problema não Tá tudo certo E quem adorou também Não tem problema não Tá tudo certo Sim Continua existindo onde eu tô Uhum E independente dessa existência De onde o senhor está E do trabalho que o senhor faz aqui Os conceitos que o senhor tem Eles vão mudando Conforme o senhor vai vendo A forma que o trabalho vai realizando E a melhor forma de fazer esse trabalho Então, pra todo mundo que tá ouvindo Essa conversa e a forma que ela foi aplicada Foi ao caso, seu Zé? Nada é acaso Nada é acaso Eu venho em outros terreiros Com outros nomes Em outros médiuns E também como o Zé Pelindo Eu já falei isso Sim Outros médiuns aí Não é só no seu é Ele não é o escolhido, não Ele não é a bola da vez Nem muito menos Eu sou o bambamã Eu adapto o meu linguajar Ao grau de consciência dos médiuns Mas agora Eu como antidade Eu não desfaço do bom senso Eu não desfaço da moral e da ética Não me interessa Se o médium é analfabeto Se não sabe ler Se não sabe escrever Bom senso é bom senso Caráter é caráter Conhecimento é conhecimento Intelectualidade é intelectualidade Entende, rapaz? Sim, senhor Então seria uma inconsequência Eu dizer não Em todos os lugares Que eu vou Me incorporo nos médiuns É sempre a mesma conversa É mentira Aí sim Aí eu ser a balela Entendeu, Nenão? Mas a essência Pelo menos minha Eu posso falar por mim Em todos os médiuns Que eu venho A essência é a mesma Vamos criar vergonha na cara Vamos fazer a coisa Pelo correto pra todo mundo Vamos largar do osso Vamos repartir o pão É gíria, né, Nenão? Sim, voltamos ao osso Porque, por exemplo As pessoas Que ouvirem algumas Podem falar Nossa, ele chamou o seu Zé Pra conversar naquele momento O seu Zé veio e conversou Eles não conseguem ter o entendimento De que isso é tudo acordado Pra acessar determinadas Por exemplo Hoje Neste momento Já passou algum tempo Uma hora, alguma coisa Sim Marcamos o seu Edson Pra ele psicografar com o nome Sim Não tinha nada marcado Mas aí é que é bom É que é gostoso E essa coisa do osso, Nenão É uma gíria Que o seu Edson Usa muito com os amigos Saga do osso Então o Benedito fala Até o Tanakai De vez em quando fala Porque o psiquismo dele Como se diz Absorveu muito isso Não é o Edson falando Mas por que não usar? Não tem problema nenhum A conotação faz sentido A conotação faz sentido É um crime? Não Então tá tudo certo Sim Porque Não é a questão Nem é a questão Da gíria Só mais 5 minutos De conversa Poxa, seu Zé Então Deixo a vontade Com o senhor Se quiser falar Qualquer outra coisa Porque As dúvidas e esclarecimentos Que eu tinha No momento Dessa conversa Elas Foram amenizadas Mas não totalmente sanadas Vai ser feito um estudo Novo dessa conversa Para tentar pescar O que eu não pesquei Nas entrelinhas Então Deixo isso para o senhor Passar uma mensagem final Dar uma conclusão A qualquer pensamento Que o senhor tenha tido Que eu não tenha tocado No assunto A mensagem não final É tocar uma lenha na fogueira Propositalmente Sim Você reúne o primeiro E esses Que nós fizemos Provavelmente vai dar três Se repartir direitinho Correto? Sim, senhor Uma hora de cada um Quem quiser escutar Escute Os três Se não quiser escutar nenhum Também Muito obrigado Tá tudo certo As pessoas perguntem Nós podemos fazer Um especial De duas horas Excelente Nesse A cobra vai fumar E por favor Os ouvintes Ajudem Não a polemizar Eu não estou aqui Para criar polêmica Quem cria polêmica Não sabe o que é E não sabe o que é da vida Eu sei muito bem Quem sou E muito bem Até onde eu quero ir O infinito É o teto Na cabeça de vocês O infinito É o teto Na cabeça de vocês E de todos nós Sim E se eu tenho muito bem Onde eu quero ir Eu só quero é ir Ir Entendeu, né, irmão? Sim Quero apego em volta de mim Também não me apego em nada Mas respeito a todo mundo Então as pessoas escutem E perguntem Podem ter certeza Não vou ofender ninguém Não vou citar nomes Mas eu não me calo Para a palhaçada Esse é o recado Recado dado Uma boa noite, seu João Uma boa noite para o senhor também, seu Zé Muito obrigado por essa conversa Muito obrigado, viu, Nenão? Uma boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto